Ondas de rádio e de telefone Ondas de micro-ondas Radiação infravermelha De gente, de bicho que ronda Ondas sonoras de raios-x Ondas que a gente inventa Radiação ultravioleta De sol que ilumina e esquenta A gente não vê Mas o ar está cheio de ondas O mundo invisível se mexe E a gente nem se dá conta A gente não vê Mas o ar está cheio de ondas O mundo invisível se mexe E a gente nem se dá conta Não me refiro apenas Às ondas que a física prova E consegue explicar Em tudo que sinto Uma onda se cria Medo, desejo, segredo, alegria Em tudo que penso Uma onda se lança Briga, inveja, maldade, esperança A gente não vê Mas o ar está cheio de ondas O mundo invisível se mexe E a gente nem se dá conta Por isso que olho pra dentro de mim Buscando a força que existe no amor Newton já disse em lei universal Toda ação tem uma reação A gente não vê Mas o ar está cheio de ondas O mundo invisível se mexe E a gente nem se dá conta Por isso que olho pra dentro de mim Buscando a força que existe no amor Se algo for lhe mexer Algo lhe acontecer Não duvide, são ondas E nem pra você A gente não vê Mas o ar está cheio de ondas A gente não vê 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 Obrigado.